Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e hoje eu vou estar fazendo um unboxingzinho da nova versão do OneBlade Eu tenho uma antiga aqui, eu vou mostrar pra vocês também, eu comprei a casinha, tá? Eu vou deixar o link também na descrição Mas a questão é, essa OneBlade, essa nova versão, mano, então já vai deixando o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito O link pra comprar também tá na descrição, pra mim chegou em um dia seguinte, tá? Então eu comprei na Amazon, fica a dica aí Super descontos incríveis, delícia Dito isso, galerinha, eu não abri ainda, tá aqui, ó, selinho Por que eu comprei outra, tá? A minha, essa aqui, ó, vou até mostrar pra loteir já Esta é a versão antiga, ó, antiga, peraí, focou? Olha quando não foco, ó, essa é a versão antiga, é a mais gordinha Aqui a entrada, pelo que eu sei, é a mesma, ó, foca aí, rapaz, a entrada é a mesma, ó, pra vocês verem Ela ainda meio que funciona, né? Meio que funciona porque eu quis trocar justamente porque eu quebrei as coisinhas aqui de botar Eu quebrei, tá? Então, né? E, enfim, fica a dica também, ó, o estojinho pra vocês carregarem, é bem legal, vocês podem botar as pazinhas E aqui tem mais, mais, peraí, mais lâminas que eu comprei Ó, mais lâminas que eu comprei e eu deixo aqui, ó, assim, ó, beleza? Então, esse é o meu modelo antigo e eu quis substituir Eu não, na verdade, eu quis substituir por um novo, não sabia Na verdade, desculpa, afoguei Na verdade, eu quis substituir por um novo, eu nem sabia que ia ter um modelo novo, assim, né, um outro modelo E a gente vai fazer o unboxing E eu aproveitei, como aqui só vem, dois pentes, ó, de 1mm e 3mm E ainda esse modelo novo é o USB O modelo antigo é na tomada, então já facilitou E eu comprei os outros modelinhos que faltavam E eu vou testar aqui com vocês também Eu vou deixar o link também na descrição, gente São três pentezinhos, ó, que eu comprei separado Foi tipo R$35,00, mas daí são uns de, deixa eu ver, 3mm, 5mm E 2mm, 3mm, 5mm e 2mm, tá, gente? Então, já vejo isso aqui com vocês Beleza? Mas deixa aqui de cantinho Vamos lá pro unboxingzinho Deixa eu só tirar aqui, porque essa parte é bem ruim Ó, ai que desliça Vou tirar isso aqui da caixa Feito Vamos ver como é que é É cheio de carecalha aqui, ó, meu Deus do céu Ó, vem um negócio aqui E daí abre pra cá Abre assim, meu Deus do céu E mais, veio mais bonitinho do que quando eu ganhei de mozão Ainda vem um negocinho pra te puxar, ó Ih, vem um manual aqui Opa, calma lá, quase que derrubei Vem um manual e uma cartinha Pera aí, deixa eu puxar aqui pra mostrar pra vocês Ó, não tem mais nada Vem, meu Deus 3, mano, 2 manuais Não entendi, mano Vem muita coisa aqui, ó Vem 3 papelzinhos É o manual Ui Parabéns, Rafael Esse vídeo não vai ter edição, tá, gente? Então, me perdoem Mas, ó, vem 3 papelzinhos Esse aqui, provavelmente, é como você monta e desmonta ele, ó Mostra certinho Vou mostrar o outro lado Na verdade, são Ó, o que você faz, o que você não faz Como você apara, como você não apara E o movimento certo a se fazer, beleza? Então, esse aqui é bem legal Na verdade, o outro citinho eu não vi Isso aqui, eu acho que é, tipo, garantia O que você não deve fazer Ó, ler o manual Como dar banho nele Enfim Bem legal também E esse outro aqui, meu Deus do céu É a garantia, ó International Guarantia Blá, 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 blá É tudo aí Então, produto oficial, tá, gente? Na caixa é essa aqui, bem bonitinha Ó, ele vem literalmente assim, gente Welcome to OneBlade Bem-vindo ao OneBlade Tem um QR Code ali pra você ver Provavelmente é o site Aqui, ó Caixa de papelão sustentável, né? Bem-vindo ao OneBlade Descubra todos os seus benefícios Dicas Uso, estilo E muito mais O seu app Daily Care Tem um aplicativo Então, esse aplicativo Daily Care Provavelmente é pra isso Vamos lá Eu tô tentando tirar Esse negócio aqui, ó Não sei se eu tenho que abrir Ah, você abre essa parte aqui, ó Não seja igual eu, ó Pra conseguir tirar isso aqui, ó Essa partezinha aqui Você meio que abre aqui Ó, daí já tem acesso aqui, ó Essa parte de cima E você guarda ele Ele é preso, gente Ele é muito bem preso, ó Tanto que eu não consigo tirar ele aqui, ó É Ele tem uma proteçãozinha pra você guardar A lâmina, ó Pra não pegar nos negócios Vem com uma lâmina, né? Dura até De 3 a 4 meses, ó Beleza, tá novinha Ó, você guarda ela aqui E ainda vem O cabo De carregamento USB, ó Esse aqui é novo, gente O do Rafa É ainda O modelo antigo Vou mostrar pra vocês O USB é bem melhor Você carrega no telefone Ali, né? Seu Desculpa Seu carregador No Power Bank Vou mostrar o modelo antigo Que inclusive tá aqui, ó Pra vocês verem Como é Mostrar aqui pra vocês, ó É a mesma entrada Ó, eu posso inclusive utilizar, ó É a mesma entrada Só que Essa aqui, ó É Philips também, ó Pra vocês verem Focou? Ai papai Foca aí Eu adoro quando não foco, ó É Philips também Só que esse aqui é USB Então Eu prefiro USB, tá gente? Porque Qualquer lugar você tem um USB hoje em dia Mas Enfim Os dois vão servir Tanto o modelo velho Quanto o modelo antigo E vem bem coisadinho aqui, ó Vamos abrir aqui Pra mostrar melhor O tamanho do cabo Mas não esquece, gente Pra comprar esse produto O link tá na descrição Junto com a casezinha Que eu mostrei pra vocês Ó O cabo é grande Deve ser Um metro Eu acho que é um metro, tá gente? De cabo Vou falar melhor pra vocês No produto ali Vem ainda, ó Os dois pentezinhos, né De um milímetro E três milímetros O Rafum geralmente usa o de três Pra deixar a barba assim, ó Linda demais Inclusive eu tenho que fazer Mas eu uso de três E temos aqui A nossa One Blade Cara, é muito mais fina Olha isso, mano Literalmente é finíssima Eu vou pegar a outra Pra comparar Cara, eu prefiro Uma delas mais Mais novo, né Olha o tamanho A diferença A largura de lado Cara O tamanho, véi E ó Se eu tirasse Essa aqui é da antiga, tá gente? Se eu tirasse a antiga E botasse na nova Ela ia dar Beleza? Ó Consegui fazer isso Então, gente Todos os... Ó Os acessórios Elas cabem Ó Na antiga Na nova E vice-versa Aqui tem a mesma coisa, ó Como é que funciona aqui? Eu não entendi Como é que tu tira, só Só manda botar pra cima É, mano Só manda aqui E tu puxa pra cima, ó Esse aqui não Esse aqui tu tem Um botãozinho ali, ó Ó Botãozinho Que meio que empurra pra cima Mas, cara Entre... Entre eu fazer isso aqui, ó Ó Dá a mesma coisa, tá? Enfim Era uma Tecnologia inútil, né? Se a gente for parar Pra confirmar Então, esse aqui é o que veio nele, ó A gente já bota aqui, ó Ó Essa é a proteçãozinha E beleza, mano Ó Tá ponta pra uso, ó Ó, ó Em termos de barulho Ó Não vai pegar Pior que não vai pegar Ó É que eu deixei a sensibilidade Mas digamos que essa nova É o barulho mais baixo Mais suave Essa aqui é um Essa aqui é Enfim Só pra dizer que essa aqui É mais top, tá, gente? Vamos lá Então Vou mostrar o site pra vocês Rapidamente Porque não tem mistério, mano Eu achei muito legal Essa aqui mais compacta, né? Menos gordinha Dá pra carregar no computador Eu posso estar aqui de boa E botar pra carregar Inclusive Eu vou fazer isso agora Porque Como eu falei pra vocês Eu vou fazer a barba, né? Então já vou testar aqui, ó Vamos ver como é que vai funcionar Essa aqui, ó Tela cheia Diz que tem um LED indicador, mano Será? Vamos ver Vamos botar ela aqui, ó Pera aí Conecta aqui Eu vou conectar no USB Aqui no PC PC mesmo, mano E vamos ver como é que ela age Ó, tem um LEDzinho indicador ali, ó Coisa que a outra não tem Esse focou Ah, eu adoro quando não foca, ó Ó, um LEDzinho indicador Ele tá meio Meio rosa Eu não sei se é pra ser um vermelho Dizendo que ele está carregando Se ficar verde Eu vou falar no review, né? Mas eu ainda não testei Vou deixar carregando aqui Espero que fique verde, né? Pelo menos é uma forma de eu ver Que, opa, tá carregado Enfim, gente Voltando Agora sim Vamos lá Vamos lá Um modelo que o Rafa comprou Esse aqui é o modelo antigo Vocês podem ver, ó Modelo antigo Modelo novo O antigo tem Essas bordas verdes aqui É mais gordinho Tem gente que prefere A pegada maior Mas, enfim Na moral, esse aqui é muito melhor, cara É finíssimo Enfim Eu vou mostrar o que eu comprei Mas eu vou também deixar o outro, tá? Porque, cara Tem gente que gosta de ser um pouco maior E tudo mais Mas, beleza Vamos aqui, ó Mais vendido Eu paguei exatamente esse preço Barbeador, aparador Esse é o modelo dele Bivolt, então, mano Vem com 1mm e 3mm Eu uso o OneBlade Então vai ser a mesma coisa Só vai mudar o modelo Entrega super rápida Se você tem o Prime E, às vezes, vai mais você assinar o Prime Do que pagar o frete Fica a dica Rafa, não fez isso Acho que ano retrasado E eu tô com o Prime até hoje Enviado por Amazon, né? Tá aí Cara, não tem o que falar, mano O estojinho que eu mostrei pra vocês Eu vou deixar ali também Mas, cara Só vai Só vai, tá ligado? Só vai Não tem Porque não comprar Então o link tá na descrição O estojinho Cara Na verdade, aqui, ó Como eu falei pra vocês A lâmina dele Ela dura Somente, ó Somente De 3 a 4 meses Então, compra já Um kit duplo de Aproveita, mano Aproveita Aí já tá barato Com desconto Também vou deixar na descrição Pra vocês garantirem ali Faz o kitzão completo Ah, mas uma coisa muito importante Que eu falei pra vocês É o OneBlade OneBlade Ah, Paint Cara, bota aqui o Primezão Pra vocês O Paint aparador Agora eu não vou lembrar o nome, velho Eu não vou lembrar Não sei se é Paint Se é Paint Porra, mano 2mm Cara, eu creio que seja esse Eu não lembro qual desses anúncios Eu vou ver o meu anúncio agora Tem a Pra você aparar também As partes de baixo Que é muito boa Eu recomendo, ó Axilas Ó Bota essa proteçãozinha Pra não arrancar Né Eu não vou nem falar nada Mas, enfim É muito bom Se vocês não tem É um kitzinho Que vem, ó Body Kit Eles chamam Kit pro corpo Vem essa coisinha E essas duas laminas Aqui, ó Então é bem bom Recomendo que vocês comprem Se vocês gostam de depilar Eu gosto, né Inclusive Eu tenho O Body Kit Ó Simplesmente Essas duas aqui, gente Então se você gosta Já adquire Ó, já adquire O Body Kit É o kit corporal, né Eu uso Nas partes, né Sovaco Peito Lá embaixo Cara, ó Delícia Então É isso, gente Vou deixar esse aqui E outros também Dessas que eu comprei Essa daqui, ó A Rafa encaixa Vocês vão perguntar Essas daqui encaixam, Rafa? Essas Essas que você comprou Ó, vou mostrar pra vocês Agora Eu comprei, então Como eu falei pra vocês Esse vídeo vai ser bem Bem completinho, tá, gente Falando da One Blade aí Eu comprei Dois milímetros Vamos ver aqui, ó Dois milímetros Inclusive Tem umas quebradas ali Cinco milímetros E eu paguei Se eu não me engano Trinta e cinco reais E chegou super rápido E É Cinco Na verdade é Dois, três e cinco, né Ó Eita Quase caiu lá embaixo E se vai pegar Porque é bem apagadinho Aqui, mano Vamos ver se vai dar certo Aqui o que eu vou fazer Agora, mano Espero que dê Pra vocês verem aqui, ó Uma luz, ó Agora, ó Três, dois, três e cinco Beleza? Enfim Vou pegar a nova, né Ó, a nova E vou botar o de dois A gente engata aqui, ó Bonitinho assim, ó Ó Funcionou direitinho, ó Ela dá um cleque, ó Vai forçar contra a pele, ó Ela não vai sair Então encaixou direitinho Vou tentar a de três Vamos lá Deu clequezinho, ó Ó, cleque Ó, bem preso Só puxando pra coisar E a de cinco, né Que não vem, ó Mesma coisa Clequezinho, ó Eu não consegui nem tirar pra vocês verem O cleque foi tão forte, ó Ó Cara, então é isso Deu certo Deu... Ui Deu certo o kit de pentes Que eu comprei Enfim, vou substituir a antiga pela nova agora Porque quebrou todos os pentes, né Então preferi comprar uma nova já E eu vi que essa modelo era USB Então achei bem interessante Bom, gente Era isso O Nerd Indica Espero que vocês tenham gostado Se for comprar Eu deixei link separado Do modelo antigo Do modelo novo Dos pentes Desse kit Do body kit, né Do kit corporal Então era isso Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Qualquer dúvida Deixe nos comentários E qualquer coisa Chama no Instagram Que eu respondo mais rápido Arroba Rafa Nunes com SZ Então muito obrigado Deixa o like Valeu, valeu E fui